A primeira divisão de exército realizou a Operação Mimbeca 2022, o tradicional exercício de adestramento avançado desse grande comando operativo. A atividade contemplou o planejamento e treinamento em ações de garantia da lei da ordem dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Entre os dias 19 e 23 de setembro, no adestramento, ocorreu a integração entre os órgãos de segurança pública e agências dos estados abrangidos pela área de operações. O exercício contou ainda com a participação da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. O treinamento reuniu mais de 7 mil militares, 554 viaturas e 3 aeronaves, o que possibilitou o cumprimento das missões como postos de bloqueio, segurança de pontos sensíveis, operações de controle de estúrbios e missões previstas em um ambiente urbano. Essas atividades são indispensáveis para o cumprimento da missão e requer abnegação. Prepara o técnico profissional para superar obstáculos, garantir a mobilidade da tropa, proporcionar as ações de descontaminação de ambientes e materiais, além de garantir a integridade das pessoas, instalações e do patrimônio, atuar no meio urbano com baixo dano colateral e, com a mão amiga do Exército Brasileiro, ajudar no bem-estar social e levar assistência às comunidades mais carentes. Os participantes desenvolveram valores e atributos como camaradagem, liderança, dedicação, entusiasmo profissional, espírito de corpo e persistência para o cumprimento dos objetivos propostos. Desta forma, o exercício de adestramento avançado possibilitou a capacitação das tropas que compõem a Divisão Mascarenhas de Moraes, estando sempre pronta a atuar em prol do Comando Militar do Leste e do Exército Brasileiro.